Você sabia que a qualidade da sua pele é influenciada pelos alimentos que você consome diariamente? Vou te falar nesse vídeo sobre os alimentos que vão te ajudar no anti-envelhecimento. Eu me chamo Leilani Catricala, sou médica dermatologista. Como médica dermatologista, sempre enfatizo que a saúde da nossa pele está diretamente ligada ao que colocamos em nossos pratos. Afinal, somos o que comemos. Nossa dieta desempenha um papel crucial na manutenção da saúde da pele e no processo de envelhecimento. Vamos começar falando sobre o envelhecimento. À medida que envelhecemos, nossa pele perde colágeno e elastina, resultando em rugas, flacidez e perda de firmeza. No entanto, podemos desacelerar esse processo com as escolhas certas de alimentos. Os antioxidantes são verdadeiros heróis quando se trata de proteger a nossa pele contra danos causados pelos radicais livres. Inclua alimentos ricos e antioxidantes na sua dieta, como frutas e vegetais coloridos. Podemos citar aqui o morango, laranja, uva, brócolos e cenoura. Esses alimentos fornecem vitaminas essenciais, como vitamina C e vitamina E, que ajudam a combater os sinais de envelhecimento. Outro componente importante para a saúde da pele é a ingestão adequada de ácidos graxos ômega 3. Esses nós vamos encontrar em peixes gordurosos, como salmão, sardinha, atum e também nozes, semente de linhaça e chia. Esses ácidos graxos ajudam a manter a pele hidratada e saudável, além de reduzir a inflamação. A hidratação da pele começa de dentro para fora, então não podemos negligenciar a importância da água. Beber água suficiente ao longo do dia é essencial para manter nossa pele hidratada e ajudar a eliminar toxinas, que podem contribuir para o envelhecimento precoce. Você tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Além disso, não é só comida boa que resolve. Evitar alimentos processados e açúcar em excesso também é importante. Esses alimentos podem aumentar a inflamação do organismo e contribuir para problemas de pele como acne. Em vez disso, opte por alimentos frescos e naturais, que são ricos em nutrientes e ajudam a nutrir a sua pele. Por último, mas não menos importante, podemos mencionar o papel do colágeno na sua pele. O colágeno é uma proteína essencial para a elasticidade e firmeza da pele. Para promover a produção de colágeno, inclua em sua dieta alimentos como carnes magras, peixes, ovos e alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas. Lembre-se que a alimentação saudável é apenas um dos pilares para uma pele radiante. Cuidados diários adequados, proteção solar, sono de qualidade e redução do estresse também são fundamentais. Espero que essas dicas tenham sido úteis para entender a importância da alimentação na saúde da pele e no combate do envelhecimento. Se você gostou dessas dicas e quer saber mais, acompanhe o nosso site, acesse o nosso canal e fique atento aos nossos próximos vídeos.